Pela segunda vez em menos de duas semanas, instituições de amparo social em Teoflotone receberam doações de alimentos da FEComércio, a Federação do Comércio de Minas Gerais. As 200 cestas básicas foram enviadas pela FEComércio ao sindicato em Teoflotone. Ao todo, são quatro toneladas. Nove instituições que atendem pessoas em condição social vulnerável receberam os alimentos. O presidente do Sindicomércio diz que a parceria com a FEComércio deu mais um passo importante no trabalho social em Teoflotone. Cada cesta básica tem média de 20 quilos. As instituições beneficiadas foram cadastradas pelo sindicato previamente. A instituição tem que cadastrar no Mesa Brasil através do SESC, pode procurar aqui no sindicato. A Alana faz o cadastramento, passa por alguns critérios, coisas simples, então creche, asilo, escolas, hospitais, todos esses podem entrar no Mesa Brasil fazendo esse cadastro, sendo aprovado, já passa a receber o trabalho do Mesa Brasil que já acontece em Teoflotone também em parceria com alguns supermercados naqueles alimentos que às vezes uma maçã que sofre um estrago, um amasso e tudo é feito uma triagem e todo dia vai para essas instituições. Para melhorar o sistema de distribuição de recursos às instituições de amparo e assistência social no Nordeste Mineiro o Sindicomércio e a Fecomércio pretendem implantar em Teoflotone um centro de distribuição. Há duas semanas um caminhão carregado com 5 toneladas de alimentos chegou até Teoflotone. Os produtos foram cedidos a 8 instituições. Leonardo espera que o centro de distribuição amplie as ações para outras cidades da região Nordeste. O Mesa Brasil aqui em Teoflotone, como aqui não tem o SESC, ele trabalha em parceria com o SESC de Almenara e aqui Teoflotone, o presidente da Federação do Comércio, Nadine Donato, até que eu deixo aqui o agradecimento a ele pelo trabalho que tem feito aqui em Teoflotone região, já autorizou a locação de um depósito para montar um hub do Mesa Brasil, que será um depósito de distribuição aqui na região para atender o Vale do Mucuri e Jequichuém. Então o Mesa Brasil vai fortalecer muito e vai chegar muito forte aqui na região. O Sindicomércio espera mais parceiros para o trabalho assistencial de acordo com o Leonardo. Nós já vamos começar a fazer esse trabalho assim que abrir o depósito aqui, convidar outros supermercados da cidade a integrar ao programa Mesa Brasil, para que nós possamos ampliar ele em mais instituições aqui na cidade.